Resident Alien Um alienígena chega na Terra e assume a identidade de um médico que mora isolado do mundo. Durante quatro meses, ele estuda e aprende os modos dos seres humanos pela TV, até que o xerife da cidade surge e pede a sua ajuda para desvendar a morte do médico da cidade. Então ele decide se misturar com os humanos enquanto procura uma arma apocalíptica que ele perdeu quando pousou na Terra. Baseada em uma revista em quadrinhos da Dark Horse com o mesmo título, eu não posso dizer que Resident Alien talvez seja um exemplo maravilhoso de texto, não é. Também não é a melhor das produções, é uma série básica com muitas limitações. O seu desenvolvimento é nitidamente preguiçoso, mas tem uma apresentação tão agradável que eu acho que eu descobri a primeira ótima série ruim do ano. A premissa é uma mistureba de elementos que passa pela ficção científica com Alienígena do Mal e vai até série de mistério, adicionando séries médicas, comédia. E essa mistureba parece ter funcionado muito bem. Olha, eu não me lembro de nenhuma outra série da sci-fi que eu tenha gostado tanto. Provavelmente por causa do elenco muito bom, principalmente por Alan Tudke que interpreta o personagem do título, o sujeito é carismático, divertido e tem um timing de comédia muito bom. Olha, mesmo que Resident Alien caia naquela onda da série procedural do Crime da Semana, eu tô com a impressão que essa é aquela série que eu vou ter que assistir. Quem diria, parece que eu achei a série perfeita de 2021 pra eu colocar pra assistir antes de dormir. E aí, qual foi a última série boa de comédia de ficção científica que você assistiu? Deixa um comentário e se inscreve no canal. Eu preciso da sua ajuda pra quebrar o algoritmo do YouTube. Se inscreve no canal. Se você não gostar, depois você se desinscreve, mas agora se inscreve.